E aí Nação Azul Estrela, eu sou o David Reis e esse é o blog Vai Cruzeiro e a gente precisa falar do Marcelo Moreno, né? Ontem sábado vazou o áudio, vazou não, ele mandou pro cara detectar o áudio dele falando sobre a sua possível volta, né? Essa é uma loucura pelo clube e a gente precisa falar sobre ele. Um cara assim, que ele tem história no clube, ele tem duas passagens pelo clube. A primeira passagem, ele fez bastante gols, foi importante na Libertadores. A gente não teve nenhum, ele não ganhou nenhum campeonato importante pelo Cruzeiro. E aí foi pro Shakhtar Donetsk, o Grêmio depois o contratou. E depois ele foi pro Flamengo, ficou embaixo, voltou pro Cruzeiro em 2014. Jogou muito, né? Num time que tinha ele, o Borges e o Júlio Batista disputando a mesma posição. Mesmo o Marcelo Oliveira no começo do ano, em jogos da Copa Libertadores, ter preferido o Borges e o Júlio Batista em alguns jogos. Ele conseguiu se sair muito bem. No começo do Campeonato Brasileiro de 2014, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando no time alternativo do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro mesclava o time porque jogava a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. E mesmo assim, ele saiu muito bem. Então assim, o Marcelo Moreno, ele sempre entregou. O problema dele é que muita gente falava que ele era muito marqueteiro, né? E ele ficava só aonde que tinha dinheiro e tal. Sempre falava que ele queria voltar pro Cruzeiro, mas aonde que tinha cash ele ia. Mas a gente precisa falar dele. Nesse momento de crise, o cara abre mão de 40, 50 milhões que ele tem por contrato. Faz uma estimativa de que ele vai ganhar isso. Não, velho, você não tá fazendo uma previsão futura. Ele tem por contrato isso a receber, né? Então assim, o cara tá abrindo mão disso pra vir ganhar 350 mil. Ah, mas ano que vem ele vai ter o reajuste. Vai ter o reajuste, mas vai ganhar longe disso, né? Então o cara, realmente, ele tá querendo vir, né? E são essas coisas que te mostram a importância da sua instituição. Eu sei que muita gente acredita, às vezes, que não é todo mundo que tem esse apego pelo clube, né? E normalmente, às vezes, quem você critica mais ou que você idolatra menos, na hora que o pau quebra, é aquela pessoa que mais te surpreende. Então assim, nesse momento difícil, a gente viu várias pessoas saindo do clube de maneiras, assim, inacreditáveis. O Dedé mesmo tá nesse negócio de sai ou não sai. E é um cara que, de todos, ele era um dos que deveria ser o primeiro a falar que iria ficar. Porque ele ficou muito tempo inativo no clube e o clube nunca deixou de pagar seus salários. Nunca o tratou como um cara diferente, nunca o tratou como um encostado, né? Então ele ficou mais tempo encostado do que jogando. E mesmo assim, o clube o tratou como um ser humano. E nesse momento que o clube precisa do retorno, o cara só quer ir embora. Do mesmo jeito que o Fred falava que era cruzenense, agora que as coisas apertaram, tá indo embora. Justiça e tal. E aí você vê igual o Rodriguinho. O Rodriguinho, todo mundo sabe que teve proposta do Atlético Mineiro. Sondagem, outras conversas. Ele tá preferindo acertar com o Bahia, né? O Rodriguinho acertou com o Bahia, já saiu em alguns lugares. Que é um núcleo diferente. Não é Rio-São Paulo. Não vai ficar aqui em Minas Gerais. Mas o cara tem a hombridade de que ele sabe que nessa situação que ele tá saindo do Cruzeiro, ele ir pro rival é um tapa na cara, né? Então você vê nesses caras, por exemplo, uma hombridade. Que você não viu nos garotos da base. No Ederson, no Fabrício Bruno, no Rafael. O Rafael estreou no Cruzeiro em 2008, a gente tá em 2020, né? Foram dois... Vamos tirar esse ano que ele não jogou, mas foi 11 anos no clube. O cara chegou no clube com 13 anos. Na base. Hoje ele tem 30. Se você for contar a base, dá 17. Então, assim... É um cara que foi formado no clube. E aí você vê depois o cara do conselho gestor, né? Falar que o cara é ganancioso. Que tentou fazer acordo. Que o cara foi pra reunião já tendo acionado o clube na justiça, né? Então o cara é duas caras. Então, assim... Nesse momento de dificuldade, você vê quem é quem. A torcida, pra grande parte, sempre pegou no pé do Fábio, né? Que o Fábio toma gol. Que o Fábio toma gol de costas. Que o Fábio tá gordo. Que o Fábio é bochechudo. Mas não muda o fato que o Fábio é um dos maiores ídolos do clube. E ele vai ficar na história. Não é pela quantidade de jogos. Não é pela quantidade de títulos que ele entregou. Pelos jogos inesquecíveis que ele fez. Ele vai ficar na história. Porque quando o clube mais precisou e não tinha dinheiro. Ele ficou, né? Do mesmo jeito que o Léo. O Léo é muito contestado por parte da torcida, né? Eu também já contestei muito o Léo. Tem jogo que ele... Principalmente clássico. Ele vai mal demais. O Léo, pra render, tem que ter um cara que esteja no auge do lado. Porque senão faz muita diferença. Mas não muda o fato que pra mim ele vai ficar marcado na história. Pelo cara que ficou aí pra reconstrução. Porque ele e o Fábio, os caras tem mercado, né? O Fábio e o Léo saíram. O Léo tem proposta até no Bahia de empréstimo. E do Santos. Então você vê assim... Quando esses caras saíssem aí do clube. Rapidinho estarem empregados. Então assim... Você vê que o cara deixou... De ganhar mais. Deixou de estar na vitrine mais vantajosa. Por identificação clube. Então nisso aí você tem que entender que o cara realmente... Ele fez o que poucos fariam. E neste momento você entende o tamanho do gesto do Marcelo Moreno. O cara é artilheiro. Ah, ele tem vindo encerrar a carreira. Irmão, o cara tem 32 anos. Tá na atividade. Joga demais. Faz gol todo ano. E não é pouco gol. Não é gol o Robson. No Brasil é um gol a cada um ano de vida. Então assim... E o cara tem mercado no futebol brasileiro. Tem mercado no futebol asiático. Ah, mas tá tendo coronavírus. Mas vai passar, irmão. Mas mesmo assim... O cara... Tá voltando. Tá fazendo tudo pra voltar. E tá abrindo mão. Você abriria mão? Você abriria mão de 50 milhões? Muito provável que não. Mas ele tá abrindo mão pra vir. E aí não tem como ficar... Ainda tem coragem de falar que o cara é marqueteiro. Porque o cara é louco pelo Cruzeiro. Isso aí não tem dúvida. É um cara que quer o bem do clube. E vai ser um dos nomes mais importantes da história do clube. Junto com o Léo e o Fábio. E foram os caras que voltaram. Ou ficaram pra poder ajudar. A tirar dessa situação. No mesmo jeito que a gente lembra. Da primeira Copa Brasil. O Cruzeiro ganhou em cima do Santos. Do mesmo jeito que a gente lembra do Alex e companhia em 2003. Dos Jogos Históricos da Copa do Brasil. Ganhando do Palmeiras. Que aqui é Timão da Parmalat. Ganhando do São Paulo com o Rogério Ceni. E companhia do Mineirão. Com o Gol de Giovani. Esses caras que marcaram a história. Vão também receber esses três caras. E esses meninos da base. Em suas páginas históricas. Porque foram caras que... Enquanto o Cruzeiro mais precisou. Eles vieram ajudar. Então isso vai levar eles a se lembrar pra sempre. Do mesmo jeito que você vai lembrar dos caras que viraram as costas pro clube. Então assim. O Marcelo Moreno deu uma amostra do que é você ter uma gratidão. Um amor pelo clube. E ser grato pelo que o clube fez. O Cruzeiro abriu muitas portas pro Marcelo Moreno. Quando o Marcelo Moreno chegou a primeira vez no Cruzeiro. Ele via no Vitória. Ninguém nem o conhecia direito. Então você vê a diferença. E sobre o Marcelo Moreno. A gente tem que entender que o gesto dele não é um gesto simbólico. Porque ele não vai só vir. Ele vai vir que vai ajudar. Então a gente tem que agradecer demais. E poder gritar o nome dele. Eu sou muito contra o que ele tá de jogador. Depois do que aconteceu no passado. Mas abro uma seleção pra ele. Pelo gesto que ele tá fazendo. Mostra que é cruzeirense. Que o sangue azul corre nele. Né? Então assim. É muito importante. Agora fugindo do assunto do Marcelo Moreno. Esquentou muito no Twitter. Duas situações. Ganso no Cruzeiro. Porque um cara fez uma imagem. Tipo. Tipo. Sucando uma camisa dessa. Com o nome do Ganso. Então o Ganso na série B vai dar. Você é velho? O Ganso é uma coisa complicada. Eu vi gente comparando até com o Alex. Talento azul. Que tava embaixo. Ele chegou em 2002. Em 2002 foi uma bosta. Em 2003 virou. Né? Mas o estilo do jogo. Por mais que seja candenciado. Nem toque de bola e tal. O Ganso não dá. Né gente? Primeiro eu acho que o Ganso não vem ganhar 50.000. E segundo. O Ganso é que é cara que você sempre crie expectativa. E não vinga. Tipo o Elber. O Ganso quando ele foi lançado no Santos. Ele jogava demais. Aí ele machucou. Aí ele voltou. E não voltou jogando a mesma coisa. E mesmo assim pelo nome continuou. Tanto que ele não foi pra Europa naquele momento. Aí o São Paulo contratou. E os jogos é a mesma coisa. Ele faz alguns jogos bons. Mas na maioria são jogos ruins. Ele é lento. Não é decisivo. Não faz muitos gols. Né? Então assim. Aí depois ele foi pra Espanha. Mesma coisa. Ele caiu na mão do São Paulo. E todo mundo achou que com o São Paulo. Ele ia ficar mais proativo. Ia marcar. O Realismo se entrega. Não mudou. Né? Depois ele foi pra um time nanico da França. E depois voltou pro Fluminense. O Fluminense deram a cadeira cativa. E tem aquele episódio dele com o Oswaldo. Que o pau quebrou. Mas assim. Ele é um cara que entrega muito pouco. Nos jogos da Copa do Brasil no passado contra o Cruzeiro. Ele jogou até bem. Ele controla muito a bola. Ele no meio de campo. Ele realmente domina. Ele é um cara que entende. Mas assim. Ano passado e ano retrasado. Tirando quando o Rascaeta e o Rafinha estavam no jogo. E o Robinho aguentava correr. A gente cansou de passar raiva. Meio campo lento. O Thiago Nelson podia ser decisivo. Mas ele era muito lento. E meio de campo lento não costuma funcionar. Porque mata o contra-ataque. Não tem intensidade. Aí você precisa de outros caras pra correr pro cara. Porque o cara não marca. O cara não corre. Aí vira uma merda. E você quer intensidade de jogo por casa. Você tá precisando buscar o resultado. O cara se toca na bola pro lado. E toca a bola. E quando o time entende que a torcida admite isso. Os caras param de correr. E o jogo fica procrastinado. E não vai. Então eu acho que o Ganso não seria uma boa escolha. Eu prefiro um meio mais vindo. Então eu acho que não seria o cara. Eu gostaria de um cara igual o Maurício. Proativo. Participativo do jogo. Que dê intensidade do começo ao fim do jogo. E não se esconda. E fica dando só passas laterais e pra trás. Que não resolve. Que a gente já passou por esse filme. Ou ficar jogando só por nome. Que a gente também já passou por esse filme. Então não compensa. O outro nome é o Diogo Barbosa. Gente. A questão do Diogo Barbosa é o seguinte. O Diogo Barbosa não vai sair do pau. Ele vai jogar pra gente na segunda divisão. Por mais que você queira que ele esteja embaixo. Que a torcida critique ele muito. Acho muito difícil. Acho um baita lateral. Sim. Acho um baita lateral. Mas quando o Engelho voltou. Assim. No primeiro ano que ele estava aí. 2018. Eu fiquei até surpreso. Que não sentimos tanta falta do Diogo Barbosa. Em 2019. Sentimos bastante. Achei ele melhor do que o João Lucas. Disparado. Mas eu acho que deveria dar chance pro Rafael Santos. Porque senão você começa. Você traz o Diogo Barbosa. Aí o Midi da base já não joga. Aí o Edil já tá do outro lado. O Midi da base não vai jogar. A Zaga já tem só o Kaká. O Fábio. Aí tem o Marcelo Moreno. Aí tem o Everton Felipe. Que também não é menino. Aí você começa a preencher demais. E a essência da sua renovação. Você começa a perder. E na hora que você parar pra ver. Você já tem um time mais velho. Que normalmente os caras não são nem seus. Eles são emprestados. E aí você vai. Fazer os caras voltar a jogar bem. E o final do ano os caras vão embora. Porque você não tem dinheiro pra comprar o passo. Então não adianta. Então é mais fácil. Você vê. A gente já tá no começo do ano. Eu já passo duas propostas pro Kaká. Teve um do Everton lateral. Que o Everton já até foi. Então o caminho é esse. Quanto mais os meninos jogar e desenvolver. Mais chances você tem de vender. E ganhar dinheiro. Pra poder quitar suas dívidas. Então assim. Não adianta você ficar. Forçando com esses caras mais velhos. Que não vai te dar lucro. Eu acredito. Você tem que ter esses caras mais experientes. Em posições pontuais. Igual o goleiro. Uma oposição extremamente necessária. Um cara mais experiente. A zaga. Uma zaga mais compacta e experiente. Que já joga junto. E no central avante. Que bota a bola pra dentro. O resto você mescla. Sobre outra questão. A questão do Rafael. A questão do Rafael. Ela é extremamente contrária do Marcelo Moreno. Igual eu falei no começo do vídeo. Ele é bem grato. Surgiu rumores que ele estaria na mira do Bahia. Acho muito difícil. Ele vai acertar com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não acertou com nenhum goleiro. Tá precisando de goleiro. Venderam o Cleito. Eu acho que quando eles venderam o Cleito pro Bragadinho. Já sabia. Essa questão do Rafael. Acho que já tava. Era conversado. Empresário do Rafael. O mesmo empresário do Fabrício Bruno. Só pra deixar claro. Aqui tentou sair correndo com os documentos. E o Fabrício Bruno levou a agenda da justiça. O cara do conselho gestor. Deitou ele. Falou a real. Jogou a merda no ventilador. Falou que ele foi pra reunião. Extremamente em duas caras. Acionado cruzando a justiça. Sem ter falado nada. Teve aquele episódio que falou que ele ia dar uma entrevista. Porque ele ia tirar o clube da justiça e tal. Que era um mal entendido. Ele não deu entrevista no clube. Não foi pra entrevista. Não tirou a ação. E assim. E no desenvolver da história. Você vê ele às vezes brigando com alguns torcedores na rede social. E depois apagava as mensagens. Você vê que o cara tá se fudendo. E esse negócio. Eu quero ser protagonista. Irmão. Vou te dar uma ideia. Você tem 10 anos de casa. No mínimo do cruzeiro. Né? 13. Tirando a base e tal. Você sabe que o Fábio vai aposentar. O que custava você ser emprestado. Voltava e seria dono da posição. Todo mundo acreditou em você. Todo mundo sabe que você é um bom goleiro. Todo mundo teria boa vontade com você. Nas suas melhores partidas. Nas suas piores. Né? Mas o cara não quer ver isso. O cara acha que a gente caiu. A gente vai ficar lá. E que ele tem que jogar a Série A. E arruma esse desespero pra sair. Vai ganhar menos do que ganhava no cruzeiro. Por exemplo. E assim. É mais um episódio do que eu falei. Que enaltece os feitos do Fábio. Do Léo. Do Marcelo Moreno. Do Edilson. Não. O Edilson um tempo foi clube. Mas assim. Porque nesse momento. A pessoa quer sair pra qualquer lugar. Pra não ter que passar pela... Pelo momento conturbado do clube. Né? E não tem respeito nenhum. O cara vai pro rival. Né? No meio que tá... Do jeito que foi levado a situação. A diferença do jeito que foi levado a situação. Como a do Rodriguinho. Né? O Rodriguinho abre um monte de muita coisa. E ainda vai pra... Não vai pro rival. Então assim. Você vê que... Quando o cara pelo menos é profissional. Ou tem algum respeito. Com a instituição. É diferente. E chega a ser até... Irônico o cara ter tanto tempo de clube. Né? Não tem nem cinco meses. Você deu entrevista falando. Que ele se vira no lugar do Fábio. Que lá. Você passa cinco meses. Faz uma merda dessa. Aí fica... Ah, empresário. Não creio que seja empresário. Acho que o cara tem o mesmo mau caráter pra caralho. Né? Mas... O mundo... Tudo vai e volta. Irmão. Então se você tá fazendo isso com o Cruzeiro. Vai voltar pra você. Né? Você vê. O Henrique. Que o Egito lá no Fluminense. Tá uma entrega na paçoca. Né? Já que saiu daqui. Eles iam melhorar. Não. Vocês são ruins. Né? Sassá. Saiu daqui. Não quis redução. Já... O Curitiba já quer matar. Ele caiu na primeira fase da Copa do Brasil. O Curitiba ainda errou. O Pino ainda foi zoado pelo goleiro de reserva. Tô dando aquela sarrada no ar. Então assim. Tudo que vai e volta. O Ederson tá indo pro Curitiba. Nem no Libertador. O Curitiba já tá mais. Né? Já saiu. Tá com o Pai Libertador de novo. Então assim. Tudo que vai e volta. Se você tá fazendo isso com a instituição. Você vai pagar o preço depois. O universo te cobra. Né? Sobre a questão. No jogo de hoje. Graças a Deus. Adilson. Isso agora tá no meu coração, irmão. O Adilson relacionou o Popó. O Popó. Tomara que vá pro jogo, né? O Adilson Felipe e o Jatos também voltaram a serem relacionados. Depois de não jogar a Copa do Brasil por cansaço muscular. E o Jatos por sentir uma fisgada. Mas assim. A gente viu o meio de campo sem muita falta, né? Mas eu espero muito que o Vinícius Popó entre. Entre mesmo. Não precisa fazer golão. Só que seja participativo. Mostre um bom futebol. Porque o Roberson não dá. O Jonathan Roberson não dá. O Robson não dá. Né? Ou seja, a gente vai ficar na CLB pra sempre. Porque o Robson é menos pior que o de Santos do Atlético. Os dois derramam. O meu filho bateu com o pé. Você tá doido. Pra matar a bola só se for com a doze. Isso não. Vem cá. Ele é ruim demais. E o Jonathan Roberson também. Puta que o pariu. Né? Então não tem lógica. Não tem só o Popó. Porque cara, tem que jeito. Jogando aqui na época, né? Espero que o Rafael Santos também volte na lateral. Porque o João Miquels é fraco. Mas fraco. Mas fraco demais. Né? É o que a gente falava. É o péssimo lateral. Não adianta buscar jogador assim, né? Então assim. Hoje a gente tem que ganhar. O jogo é sete horas. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. O jogo do Boa. Ou seja, já foi marcado. Se não me engano é quatro do três. Né? E assim. O jogo gulico se empatava com os pênis. As regras dessa Copa do Brasil é muito maluca. Né? Mas pelo menos a gente vai ter desgaste de viagem. Vai ser aqui mesmo em Minas Gerais. E outra coisa. A gente já passando do São Raimundo. E com esse jogo é dois milhões e trezentos na conta. Né? Garantidos. Se você passar, você já tem mais um valor garantido. E a Copa do Brasil é interessante por causa disso. Porque nessa caminhada. Você vai adquirindo valores que te ajudam a pagar folhas, né? E débitos. E o Cruzeiro que mais o Cruzeiro precisa nesse momento é de grana. De money. Então ajuda demais. E a questão de pegar o Boa. É um adversário. Você não precisa viajar. Não tem um desgaste físico. Dá viagem. Então também facilita demais, 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 demais a situação. E antes que eu me esqueça. O Cruzeiro adquiriu por seiscentos mil os direitos do Thiago. O central do André. Que fez aquele primeiro gol. E depois se machucou na primeira partida. Do clube. Acho que ele também vai ser bastante importante. É um cara forte, físico e rápido. Que consegue segurar um pouco o zagueiro. Muito melhor que o Robson. Do Bairro Antino. E também tem aquela questão. O povo tá falando muito, né? O Diego Tardelli chegou nas frangas. Aí colocaram no olho dele o B de série B. E o Cruzeiro dá e volta, né? Que tudo é só do Cruzeiro. Na apresentação. Na chamada. Tudo. Acho engraçado o seguinte. Se o cara colocou o B no olho dele. Ele não tá falando do Cruzeiro. Ele tá só olhando no espelho. Porque sua instituição também passou por essa série B, né? E um dos poucos campeonatos nacionais que ela tem é da série B. Então você tá olhando pro espelho, irmão. Você tá se vendo na série B. E segundo. Se eu vi a Deus Batista e Diego Tardelli. Cada um no seu clube em Minas Gerais. Eu lembro da imagem que eu vou colocar aqui embaixo aqui. Foi 5x0 pra nós. E fora o baile, né? Então eu espero que volte essas boas lembranças de 5x0. Às vezes até 6, né? 7. Então assim. Eu acho que... Pô, tá achando que a gente tá preocupado. Eu acho que eles deveriam estar preocupados. Porque assim. Com toda limitação. Nosso clube tá jogando bem melhor que o deles. Né? A gente pelo menos chutou no gol do São Raimundo. E acertou. Fez gol. Nem isso. E eles conseguiu fazer. E ao contrário. O Marcelo Morem tá voltando. Porque ele é ídolo. E tá abrindo um monte de dinheiro pra jogar aqui. O outro foi escorraçado do Grêmio. Ninguém queria. Em qual lugar? Você ouviu falar que alguém tava interessado no Diego Tardeira depois que saiu do Grêmio. Em lugar nenhum. Né? Então o próprio presidente falou que aqui não era asilo. E aí já virou o asilo das frangas. Então assim. Repara e entenda, né? E o povo já tá achando que Diego Tardeira vai resolver o problema da nação. Então irmão, não preocupe não que a gente não tem nada a temer, né? A última vez que eu vi o Adilson, ele foi se encasar pra nós. Então segura, Franca, que o puleiro esse ano vai balançar. Então assim. Esse é o vídeo de hoje. Falamos sobre o Bastardo Moreno. Falamos sobre o Rafael. Falamos sobre o Rodriguinho. Falamos sobre o Ganso. Falamos sobre o Diego Barbosa. Falamos sobre o querido Robson do Bairro Antílio. Sobre o Jonathan Robson. Falamos sobre todo mundo, né? Igual o Sônia Abraão. Falamos sobre todo mundo e boas. Então esse é o vídeo de hoje. Depois do jogo tem um pós-jogo. Então assim. Espero que você curta, comente, compartilhe. Dê aquela moral pra gente. Dê aquele like. Só com o dedo no like. E dê essa moral pra gente. Eu sou o Didi Reis. E seu blog vai pro zero. Então partiu. Não esqueça de escrever não, viu? Se você não se inscrever, isso é frango, irmão. E deixa nos comentários as ideias que você quer. Vídeo, comentário, crítica, né? Fala o que você quer saber. Ideias de vídeo e tal. Tudo deixa nos comentários. Falou.